Metade de mim O que é pior, ficar com você ou ficar só Já pedi pra Deus, perdão ou adeus E eu vou me virando, sofrendo e amando Se é pra gente chorar ou sorrir, eu sigo tentando E eu vou me virando, sofrendo e amando Se é bom ou ruim, vou seguindo assim, vivendo só Com metade de mim Não é fácil perdoar alguém Que já me fez mal, mas me faz bem Ainda não sei o que é pior, ficar com você ou ficar só Já pedi pra Deus, perdão ou adeus E eu vou me virando, sofrendo e amando Se é pra gente chorar ou sorrir, eu sigo tentando E eu vou me virando, sofrendo e amando Se é bom ou ruim, vou seguindo assim, vivendo só Com metade de mim E eu vou me virando, sofrendo e amando Se é pra gente chorar ou sorrir, eu sigo tentando E eu vou me virando, sofrendo e amando Se é bom ou ruim, vou seguindo assim, vivendo só Com metade de mim Já pedi pra Deus, perdão ou adeus